Música Música Lorem Solok, Romani, Gamalo, Corona, Nange, MinTV, Rádios Nacional FM, 101.1MHz Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 essa inspiração para a igreja e para a obrigação ler a Bíblia, reflete, reza e contempla no meu bem-estar e na prática de morrer. Para a Sagrada Escritura nós temos respostas ou se a Sagrada Escritura nós queremos ler a nossa experiência e reflete e nos ensinamos que nos animamos à Bíblia e Natália. A Bíblia e Natália e a shake-se é uma discussions as意as da cultura e as壁as do nosso corpo. Nós temos a nossa sociedade e o nosso partilhar nos ensinamos. Malucire, agradecemos-nos a Bíblia, povo, povo, O que é que é que é a inspiração do Papa Francisco, é que é o cardeal de Timor-Leste. É orgulho, é que é a história de Paxalimã, é que é o ensame que está tudo e é a vida espiritual. É que é a família, é a comunhão, é a família, é a sociedade. É que é a vida espiritual, é que é o ensame que está tudo e é a vida espiritual. É um ensame que está tudo, mas quando está a mão da missão, é a vida espiritual, é a vida espiritual, é a vida espiritual. O que é o que é o que é? Até a hora que não se apresenta. Jesus Cristo, meu mundo, eu sou eu. Jesus Cristo, meu mundo, eu posso me dar a Dama com ninguém. Eu não vou te tornar a Família, mas em algum lugar, eu quero te dar a relação a quem não se apresenta. Eu não vou fazer nada e as oportunidades. Possibilidades 24 horas de tempo Pelo menos 10 minutos 20 minutos Agradeço 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 e a possibilidade, capacidade, atufusso, desculpa, não foi perdão para malo. Para eles também, se serem games que o país faz parte da integridade e a responsabilidade. e a ordem da ilha nê-meu-maq-nihan o há tudo, o há nes responsabilidade o há mítico nê-meu-maq que é tão a domina-mao-alem-se o há muito tempo que a gente vai fazer o há muito tempo que a gente vai atingir o objetivo nê-meu-maq-nihan que é a morte-se que a gente vai atingir a morte-se que a gente vai atingir a morte-se que a gente vai morrer a morte-se que a gente vai atingir o mundo e a vida-a-bambairu-anye o que não é tão a atenção Muita Mouris e a perdaun, simu perdaun, for perdaun, ou de hafurak e taini a Mouris, de leu atu lori da minha Mouraumak Nian, em baih maho toto. Baita bota-se na tensão, a tua obrigada, Wain. No nam Mouraumak Nian Laren sedia, sedia na fati nita, ha domi nita, to Mouris e da nebe rohan laik.